Olá! 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 Vem e tu? Me sentiste, me sentiste, me sentiste, la luz, me vienas de fé, tanto tempo busque, pero al fin te encontre, tan perfecta como te imaginé. Como aguda en un pajar, te busque sin cesar, como vuela en el mar, tan difícil de hallar, tanto tempo busque, pero al fin te encontre, tan perfecta como te imaginé. Y... Reiki... Reiki... Reiki, reiki... Reiki, reiki... Reiki... Reiki de México. Se si es... Ay, qué bueno. Mucho gusto. Empezamos con las fotos para que nos saludemos y todo. Então, você tem alguma coisa para entregar para ela? Quer alguma coisa para ela assinar? Quer que ela assine a tua câmera ou alguma coisa? Eu também! Não, 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 não. Mas já se fez bem. Ah, você já está na sala. Ah, muito bem, né? Bem, aqui. Vamos lá.